Agora uma dica pra você que ficou aqui na capital mineira neste feriado. Acontece até amanhã o circuito do pão de queijo em bares e cafeterias de quatro bairros tradicionais da cidade. Savassi, Santa Tereza, Floresta e Anchieta. Uma oportunidade pra comer os melhores pães de queijo de BH. Claro que cada um sabe fazer do seu jeito, né? Vamos lá acompanhar. Pão de queijo é tão bom que BH ganhou um evento só pra ele. Terceira melhor comida de café da manhã do mundo, segundo a enciclopédia gastronômica Atlas Taste, essa iguaria mineira que hoje pode ser preparada de diferentes modos, nasceu em uma época de pouca fartura na mesa do mineiro. Os historiadores falam que a gente começou a usar o polvilho por causa da qualidade da farinha, que era muito baixa. E a gente usava, dizem, né, que usavam as sobras de queijo, aquela casca do queijo, por isso que emprega esse sabor forte de queijo, né? Mas o pão de queijo é isso, a gente fala que a cozinha mineira é tão boa, porque é uma cozinha feita na escassez e a gente conseguiu extrair o melhor da escassez. Mas isso é coisa do passado. Hoje em dia, essa receita que é tão simples ganhou status. O circuito do pão de queijo será realizado em bares e cafeterias da capital. Não tem como falar de Belo Horizonte sem falar de um bom pão de queijo. E a ideia desse evento é a gente conseguir mapear, é claro que a gente está começando com algumas casas, essa primeira edição, mas mapear tanto para o turista quanto para o morador, onde tem um bom pão de queijo próximo de um espaço turístico da cidade. Então, eu estou na Praça da Liberdade, onde perto da Praça da Liberdade tem um bom pão de queijo? Eu estou perto da Praça do Papa, onde tem um bom pão de queijo ali perto? Então, a ideia é essa. E isso mostra o potencial turístico da cidade, né? Então, a gente falar que um item da nossa cidade é o terceiro melhor café da manhã do mundo, então a gente abre portas para turistas do mundo inteiro querendo conhecer. Cozinha show, bate-papo, música e, claro, muito pão de queijo. O evento vai até este sábado. Oportunidade para movimentar a economia e gerar empregos. Sempre que tem evento gastronômico em Belo Horizonte, né, o turismo é muito aquecido com isso também. E ainda mais voltado com pão de queijo, que é o nosso carro-chefe, né? A gente tem pão de queijo numa cafeteria, a gente tem pão de queijo que é um café com espaço de arte, um ateliê, a gente tem uma cafeteria que é um empório. Então, a gente vai mostrar essa diversidade, tanto do pão de queijo, que cada um tem um pão de queijo diferente, isso que é legal, que é a mesma receita, só que ali a diferença do queijo, a diferença do polvilho que usa, traz características diferentes para o pão de queijo e diferentes negócios também, né? O pão de queijo, ele está dentro de quase que, vamos falar, quase que 100% dos negócios gastronômicos aqui da cidade. É um bom programa para o feriado prolongado aí? É um bom programa. Eu já falei, eu gosto daquele pão de queijo disforme, né, aquele grandão assim, né? E o pãozinho de queijo eu gosto também, mas o melhor é aquele grandão, aquele mais todo deformadão, né? Que faz, aquele grande, aquele é gostoso demais, né? Olha aqui, quem quiser participar do evento, é só entrar no Instagram, Circuito do Pão de Queijo, tá? E você vai saber onde é que é.